Olá, bom dia a todos. A semana começa com expectativa para a reforma da Previdência. O relatório na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara só vai ser votado amanhã. Mas hoje o dia deve ser de articulações com os parlamentares. No Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro se encontra com o ministro da Economia, Paulo Guedes. A gente tem também o início da segunda fase de vacinação contra a influenza. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, vai fazer um balanço das ações até agora. E a gente acompanha também a crise na avianca. A empresa devolve 18 aviões. Até o próximo domingo, mais de mil voos já estão cancelados. Essas e outras notícias você acompanha ao longo da nossa programação. Na Rádio Nacional, na TV Brasil, na Agência Brasil e aqui no ABC na Rede. Um bom dia e uma boa semana a todos. A Rádio Nacional, na TV Brasil, na TV Brasil.